A Prefeitura de Santo Antônio da Platina iniciou neste mês a cobrança do IPTU 2023. Mas você sabe o que é IPTU? IPTU é um imposto cobrado de quem tem imóvel urbano. Pode ser casa, apartamento, sala comercial ou qualquer tipo de propriedade em regime urbanizado. O objetivo do IPTU é arrecadar dinheiro para custear as despesas do município, como administração, infraestrutura e serviços voltados para a população. A Prefeitura de Santo Antônio da Platina prevê uma arrecadação em torno de R$ 10 milhões até o fim do ano, que será utilizada nas escolas, hospitais, corpo de bombeiros, programa de assistência social, entre outros. Os carnês para pagamento já foram enviados pelo Correio. Também podem ser retirados no Portal do Cidadão ou presencialmente no setor de atendimento da Prefeitura. Moradores do bairro da Platina e Monte Real podem pegar os carnês na Unidade de Saúde do bairro e proprietários de terrenos vazios devem retirar no site ou presencialmente na Prefeitura. Pessoas com mais de 60 anos podem pedir isenção do IPTU, mas precisam ficar atentos às regras para os pedidos. A lista com os documentos necessários pode ser encontrada na Prefeitura e o prazo é até 30 de abril. Fique atento aos prazos para pagamento. Para mais informações, entre em contato com a Prefeitura. Fique atento aos prazos para pagamento. Fique atento aos prazos para pagamento.